1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí galerinha do meu final, tô aqui com o mesmo convidado de sempre Se quiser, se não quiser, tô nem aí Hoje é dia de comprar os tênis, porque as aulas começam amanhã Um líder pode dois, e cada um de vocês pode um Vai ser um por vez? Fui embora Também sou uma gritaria, gente Ixi, Mariana, eu acho que tô sem paciência E tu? E eu? Tá sempre com paciência Mas e tu? Eu tô sem Então, vamos lá, primeiro duplo lá, depois de mim, né? É Daninha e Aira Aira do clã 1, vem cá Camila e PX Aira do clã 1, vem cá A mãe Daiane Sempre, né? Daiane, eu sempre fico aluno Ainda a primeira e segunda Marçada Alguém pra combinórios Se falar, tu já sabe, né? Mas? Se falar, tu já sabe Tô falando com tu não, seus lugar Mas você falou nomes, meu amor Falei, Miguel, eu ia aprender pra ele Você não é ninguém não O copo não pra você, ela gostou Ai, obrigado, parra! Ai, eu tenho um par, meu Deus, eu sou, né? Tu gosta, né? Só rindo aí. O que tu acha? Miguel dá maior valor, mas... Se tu der mole, tem gente esperando, viu? Eu aqui. Eu vou mando fazer isso aí, então eu... Qual é o seu tênis? Vai. Ei, eu não quero ninguém repetir o carro do meu tênis. Eu não quero escolher, ninguém pode. Aliás, da mesma hora. Ele tá indo pra onde? Pra onde? Que lindinho. Deixa eu escolher isso aí, ó. Que lindo. Uma pena. Um ex. Ela falou onde pra mim que ele é isso? Não, irmão. Olha que menino, tô fazendo show na loja. Parabéns, uma fã. Ó, Camilinha 2. Palminhas clean, palminhas clean. Palminhas clean. Palminhas clean. Ela chora igual eu, gente, também. Eu não quero, essa é a loja. Todo mundo tem que ser líder, né? Todo mundo tem que querer ser líder. Todo mundo tem que conquistar o teu. Eu conquistei o meu, também não quero. Ele tá nem aí pra tu, não. Tem o meu tênis repetido. Eu não quero que tem o meu tênis repetido. Oxe, Camilinha 2. Camilinha 2. Não posso chorar na foto de chorar? Camilinha 2. Chega. Eu não quero que eu entrei. Não, mulher, tá bom. Não, pega, pode pegar. Pode pegar o tênis, pode pegar o tênis. Pode pegar o tênis. Pode pegar o tênis. Ela disse ontem, queria isso. Ela disse ontem, disse tênis ontem. Ela disse ontem, disse tênis ontem. Eu tô te ajudando, mulher. Eu falei que tu queria o tênis ontem. O que pegante que tem. Liberia ou não, ela me ajuda muito. Então o que ela quiser, eu vou deixar ela pegar. Ela merece. Ela que organiza muita coisa comigo, que tá junto comigo toda manhã, então... Queria levar todos pra amanhã. Tem alguém que não gostou. Não, mas é sério, eu tô junto. E ela falou ontem que queria isso. Falou pra mim também, quando eu fui buscar. Foi a única pessoa que já disse que queria vir buscar esse tênis, não foi? Foi. Ninguém sabia o tênis que ia querer ainda. Só ela que já tinha que querer esse tênis ontem. Então vocês são amigos, vocês usam junto igual. Escolhe o meu outro. Escolhe o outro. Eita, tá esse aqui, Té. Ó. Esse azul é lindo. Não cabe, aí só tem 39. É feminino aqui, ali é masculino. Mas é só até 39. O pé dele é 45. É sério, é 45. Não cabe nem no chinelo, ó. Tem que ver, porque só tem até 39. Moço, esses tem até quando? É, tem mais um pequeno. Numeração pequena aqui, meu amor. É esse aqui também? Pai, é numeração pequena aqui, numeração pequena ali. Não, é só ali. E lá, ó. Ali, ó lá, ó lá, ó lá. Té, lá tem, lá, Té. Olha aquela parte. Os números grandes. Belíssimo. Ele tá nem a gente ouvindo, Ita, Lely. Não, tô nem a gente ouvindo, Ita, Lely. Vai, chato. Bora, meu amor. Começa logo, porque o povo quer comprar também, viu? Não cabe aí, é feminino. É feminino, pai, não tem número. Esse menino é terrível, assim. Não tem número. Não tem feminino. Não é possível. A área ali, tem que ter número de número. Vem cá, meu lindo. Aqui, pai, ó. Aqui tem o masculino maior. Amor, filme direito, centro aí, direitinho. Oxi, tá centrado, quer ser cinco, quando tu nascer depois de novo, só. Tá bem você no meio. Não é, Luiz? E, ó, concordando? Não. Mostra, pelo menos, olha. Tava 10 centavos pro lado. Cinco pessoas. Eu tô falando desde lá, tu não me ouve? Agora ele quer o tênis, quer dar menino também. Tu não sabe? Eu falei desse tênis fácil, porque eu também, desde ontem, que eu queria... Foi porque se você falou, eu não ia ter o número dos outros, aí não sabia você. Gente, tem que desgotar, vai ficar só com um tênis. Oxi, que horror, cara. Ele vai voltar pro número menor? Vou não. Esses tênis... Esses tênis, é só feminino, só até... Até 39. Daqui pra cá tem. Deixa eu passar aqui, por favor, gente. É lindo esse? Exe Maria. Então tá, né, Luciana? Ítalo, tá demorando muito ele. Esse é lindo. Ou esse aqui, tênis? Não, muito da antiguidade. Nossa senhora. Mas isso é lindo. Isso é da novidade, ó. É, passada. E essa é a minha opinião. Tá certo, eu acredito você. Se eu acredito, vai continuar assim. Não. Tu tem que perguntar pra moça se dentro, só tá pegando daí do manequim. Moça, tem o número. Tem o número. Qual é o número que você quer? Qual é o número que você quer? Ela não falou o número. Deixa eu ver mais. Tomara que não tenha. 41? Tá errado isso aí. As contas não batem. As contas não batem. Não batem. Ô, Ítalo, não é 41 que ele calça. É não? As contas não batem não com o pé dele. Olha só que não batem as contas. Foi ele, viu? Bateu nada. Foi ela. Tempo esgotado pra ele. Se não tiver isso aqui, eu vou escolher seu tênis. Muito close errado. Sete minutos. Só ele escolhendo o tênis dele. Tomara que não tenha. Tomara que não tenha. Tomara que não tenha. Tomara que não tenha. Ixi, vai ficar sem tênis se não tiver. Tomara que não tenha. Tomara que não tenha. Tomara que não tenha. Tomara que não tenha. Todo mundo. Tomara que não tenha. 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 Tem sim, meu amor. Tomara que tenha. Vou tudo sem fuder. Ei. O que é isso? Não cabe 41 no teu pé, não. As contas não batem. Não fecha. É 45. Cabe. Cabe não. Ele fica com os dedos tudo assim, tu sabe, né, Ítalo? Não. Pra falar que o pai dele é pequeno. Fica assim os dedos dele, ó. É dois aí, 42, ó. Nem ca... Menina, é... 42 pra começar. Eita. Babado, viu? É de lá. É babado? Tem que pegar lá pra baixo. Tem que achar que não vai pegar, não. Gente, ele coloca os tênis, fica tudo os dedos assim, ó. Vamos pra primeira dupla. Bora. Ele fica aí, né, Ítalo? Não pode ir atrás, não, né? É, eu me livre. 45. Você não achou que é 39 ali, 40. 45. É porque o povo não deixa eu passar. É só passar. Ô, chefe. Chefe. Não, tá devagar de mar. Tá não, tá fechando. Eita, no meio do povo, aí, tá... Eu me livre. O que é esses dois? Meu amor, a gente tem um combinado. Que nem ele pode falar, que ela pode falar com você e nem ele que não quer. Bonito esse. Lindo. Quanto vou querer esse? Combina com a roupa da escola. 35. Eita, esses aí é fechando. Esse combina? Não, eu. Não. Mas esse é lindo? Não é de homem. É não, esse é menino. É? Esse aqui mesmo? É, esse aí, mas é fechando. Tem um aqui, deixa eu mostrar pra ver se vai gostar. Olha esses aqui, ó. Eita. Não, tá querendo acabar com o meu chinelo. Pode ser querido. Mas vai pra escola com isso? Ai, tem medo, esse negócio aqui da mãe. Mostra o lado só de colorido, que eles gostam de colorido diferente. Mas acho que a Hara não gosta? É, eu não gosto. Não gosta. É porque ela tem um azul já, assim, ó. Olha as botinhas em cima. Tem uma branca com preto e branco. Erraram aquele rosto nele? É. Qual o número? Tem que ver se tem. 37 desse? Tem que ver se tem. Não, é super legal. As contas não batem, gente. Eu acho. Ó. As contas. Que conta? Do pé do té com o número. Olha a mão, gente. 37 desse. Desse. E esse aqui 35. 35 desse. Não bate as contas. É muito grande. Eita. Pra ver se os dedos não vai ficar em vinguingu. Não, não é pegar o dedinho na tampinha. Se tiver arrochado. É. Manda, manda voltar e... E pega o número 45, que é o seu pé. Entendê-se? É o número 45, né? Não, não é ver que não. Não tem? Aquele ali é da tua irmã. É o número 45, que é o número 45, que é o número 45, que é o número 45. O Miguel ficou quase, deu uma voadora em mim. Tô brincando. Eu só libero se for o Andinho. Ih, Miguel, tira. Tá bom. Tá bom, desculpa. Tem dúvida. A Juaga é muito pesce, esse. Tem que ver se eu tô muito pequeno, esse. Mas esse aqui é que tu gosta, é? Vai ter. Se eu tô pagando aqui, eu gosto. Acho que é uma máscara que tu leva. Ainda tá indo pra beijo, tá? Mulher, não ligo não. Eu amo. Eu adoro. Porque esse daí foi você que gosta, não ela que gosta. Ela tá pegando o tênis que você escolheu. Ai, que era chato. Ó. Ó, por isso que eu sabia que era isso. Uuuuh. Mãe. Eu fechei, sabia. Ó. A Hayra vai tá passando agora. Meu Deus, gente. Ela só pegou o tênis porque ele mostrou pra Hayra, gente. Ela não tem a personalidade formada. Aff, por isso que eu fico assim. Tu não pegou e ela foi pegar pra mostrar que ela ama muito o Ítalo e a escolha dele. Não tem tamanho 35. Não vai ter. Tá bom? Eu peguei 36, meu. Eu vou pegar pra gravar, tá muito chato, tá bom? Ó, vem de alguma linha vir de Manaus, viu? Eu peguei o meu 36 pra... Ó, minhas cleans com a sombra e com os cílios. Muito. É igual? Meu pai tá crescendo e não pegando o meu 36 agora. É? É. Como que cresce e não cresce? Eu acho que é uma quebra de tabu. Esse. É a quebra de tabu. Mas isso é muito lindo. Muito. É. Rosa, roxo, azul, amarelo. Vai combinar com a farda. Vai. Eu amei esse tênis. Esse é muito bonito, mas eu amo. Não vai. Não, mas eu tô fazendo minha escolha. Você pode escolher a sua. É. Tipo assim, igual a Camila e Ítalo. E a Camila escolheu um tênis e ela pegou porque ele escolheu. Aí tu pode também não escolher por ele e escolher. Ah, aquele também é bonito. Ah, só um exemplo. Os dois tá massa. É, tá muito lindo. Tá vendo? Miguel concorda comigo. É. Reparem que vocês têm muito por isso. É. Eu acho, Ítalo. Eu acho. Aí quando você usar um... Ítalo, eu acho. Eu concordo com você, Ítalo. Eu concordo com você. Você é uma pessoa 10. Eu acho que lá tem. Aqui, Ítalo. Tem uns bem belos. Ai, gente. Por que não tem esse? E as botinhas? Ítalo, ela não pode escolher. Ela? Meu amor, eu só tô pedindo opinião. É por quê, né? É aqui, Ítalo. Só os femininos. Aqui, ó. Os femininos. Aqui é feminino? É. Olha esse aqui, Camila. Azul. Eita, esse também é fechoso esse. Parece com os que tu tem, Ítalo. Mas parece com os que tu tem. Vem cá. Vem cá. Ah, ele tem um desse, né? Ah, ele tem um desse aqui. É legal? Verde. Mas esse combina mais com a roupa. Com a farda. Aí já é masculino, Ítalo. Aí já é masculino. Aí já é masculino. Aí já é masculino. Para, Ítalo. Então, vem cá, ó. Nossa, que chatice. É, nossa. Aí é masculino. Aqui que é feminino. Eita, esse aqui fecha? Vai com a escola, ó. Ou esse, ó. Esse aqui tá bonito também. Mas a tua também não tá prestando? Ei, não. Fale assim dela também, não. Foi pesado. Ó, não foi não que eu queria babar não, viu? Ó, ei. Ficou fofo. Palminhas clean pra mim. Capa do vídeo. Cadê meu palminhas clean? Esqueci de novo, velho. Esqueci o dia, não. Isso é pra correr. Isso é de correr. É de corrida, isso é? Ninguém tá pedindo a opinião de vocês, né? Nossa, que desumilde. Nossa. Nossa, somos teu fãs, estamos aqui. E Camila, tu ia fechar? Não, é fofinho. Se tu fosse com esse, ó. Camila. Ai não, gente, esse é lindo. Esse fecha, viu? Ela ia quebrar um tabu. Ah, esse tá lindo. Uma chuteira. Meu Deus, pra que ela faz isso com o meu Illumimaker? Que bichinho. Pera aí ainda. Ah, eu acho que é esse. Eu já tenho tênis rosa. Né? Mas é tão só rosa, né? Mas também tem a cor da minha bolsa. Então. Mas também tem a cor da minha bolsa. Diferente. Caramba. Isso é diferente. Pelo menos combina mais com a roupa da escola. Encaixa mais, Camila. É o de que é o de ou é a maior... Não, esse aí é off. 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 Eu acho esse mais corretinho. Não tá vendo. É bonito, mas parece grudas. Tá sujo. Uhum. Ai, papai, escolhendo com a filhinha o seu tênis. Ai, chato isso. Todo mundo escolhe junto. Aí eu escolho só pra Camila. Eita, babá. Vai, vai, vai. Oi. Oi, Té. Oi, Té. Oi, dá pra roubar agora. Não tinha, eu quero ela. Aquele lá não tinha. Meu pé, eu... E óbvio. Ôbvio. Ôbvio, já vi que coube. Eu acho muito lindo o amor de vocês. É sério. Vai no preto. O preto é tão blássico, porque você não pega um clorido. Ítalo, é lindo aquele. É. É babado. Não. Não foi o Westen. Vai ter, vai ter. Vamos lá agora, terceira dupla. É, Miguel. É, Miguel. É, nós. É, vocês dois. Vamos. Bora, 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 bora. Vai indicar também pra eles, Ítali? Tô com uma dúvida. De novo? Meu Deus, ele só bateu no meu pé, então. É lindo esse. Lindo, lindo. Só que Camila já tem muito parecido. É, por isso que não era tão lindo pra ela. Quando ela pegou pra baratóvel... Foi ela, falou pra mim. Não pega, não pega, não pega. Olha esse filho da Ilani, lindíssimo, lindíssimo. E o da Alain? Alain, cadê a Alain? Tchau. Tô com isso em mente. E... O que é isso? O que é isso, cara? Ah, tem que ver se tem teu número. É porque é tanto preto que fez, mas esse é belo também. Aham. Eu peguei um pra mim desse, ônibus. Leva esse. Eu peguei desse. 47! Eita é a Lapa de Pé ou o Navio? Agora vamos pra última dupla, Miguel e Katelyn. Pode escolher o meu? Pode. Esse. Deixa eu escolher um pra tu, Miguel. Fala assim, tu não escolhe nem os teus, vai escolher pra mim? É porque eu não escolhi pra tu. E tu, vai ser aquele lá. Aí. Katelyn vai ser aquele lá. Vai ficar justo. Ok. Não, não. Ah, não. É o que foi, o Vavá, né? Ela falou, deixa eu escolher um pra tu. Aí Miguel falou, não, tu, eu não escolhi pra tu. Vou escolher o meu. Não tem o teu tamanho. Não? Só tem o maior. Então pega aquele que tu gostou. Qual que eu escolhi? Esse é esse, hein, Alão? Alão, esse é azul. Então, o máximo é muito azul. O uniforme da escola é azul? É o cabelo. Diferente. É. Gruda rápido. Mas eu que sabe. É. Porque eu não desço assim, ó, mais pra baixo. Então vai lá. Vai lá. Eu não vou falar mais. Meu Deus. Não, casaltinho é o O. E o Dinho? Então vai esse aqui, né? Vê se tem teu número. E a Katelyn? A Katelyn é o O. Tu gostou do tempo desse? É isso? É isso? Vou trocar, então. É isso aqui. É bonito, né? E aí? Qual o que tu acha que ele vai pegar aí? Aço do menino, viu, filho? Esse aqui. Tá bonito também. Tá bonito também. Tá bonito também. Vai mudar, tá? Você já do que? É o pé do Miguel. É o pé do Miguel. Babado, viu? A gente vai sair daqui só amanhã. Achei esse aqui muito bonito também. Lindo. Eita, esse aí fechou? Tem. Esse aí? Já. Belíssimo. Fechou. Não, gente. Que ninguém pegar esse aqui. Vai lá, viu, Crescão. Tá bonito. Eu vou se ver, eu vou levar com esse aqui, ó. Mas a minha boss não é vermelha. Mãe, tem esse problema. Olha, tá vendo? Não vai mais por tu. Vai trocar. Tá bonito também. Tem sim. Então não pode escolher, né? Tem? Tem que escolher. E o Márcio tava olhando lá. Que era o vermelho também, não tinha? É pequenininho. Vai pegar pra mim, só do mundo. Certo. 40 e 55, não vai? Vai. Certo. 35 e 40. Só que a régua, Camila, é que ninguém pode igual. Então, quer que eu também não parei igual ao Miguel. Ela não vai igual ao Miguel, não, menina. Ela vai ter outro. Então, porque ela tava esperando e escordei. Ou igual ao de Miguel. Por isso que eu fui lá e peguei outro. Não, ela não foi, não. Ela já escondeu dela que é igual ao de Té. Ah, mas eu posso pegar o dourado lá? Não é igual de ela, não. Eu tava dizendo que era bonito, eu disse que eu ia escolher. Uma cura é essa, não é? Dá um óleo de água também, ó. Pra pegar. Quero uma água também. Esse aqui, amor. Pronto. Que número é? 40 e 39. Ó, amor, são 40 desse. Ou 39. A de que viu o de Té, que é igual ao do Ketlin, vê esse número de Ketlin. Então isso não faz... Ketlin, eu acho que não vai ter teu número, porque ali é masculino. O Acredita. Eu acho que Ketlin não vai ter pra ela ali, porque ali é masculino. Infelizmente é isso, né? Ítalo, tem mais alguém? Já dá pra estar pegando. Peguei uns, não. Ó, cada um pega três pares de meias. Pode ser colorido? Pode. Eu peguei essa ontem. É não, porque você quer fazer. Não. Já comprou suas coisas. Não, lindo, isso aqui chegou agora. Não tinha ontem, pai. Eu não tenho dela. Não. Eu sabia. Eu sabia. Ai, gente, quero pegar algumas coisas. Vai querer fazer o mal, o mal vem pra si próprio. Eita, fechou, viu? Você tá fechando. Você sabe quem tava preso e se soltou? Quem? Eu dei um ali também. Foi quase, mano. Foi quase. Quase molhou. Meias. Meias. A tua meia é da Nike. Você é da Nike, que aí é Jordan. Eita, eu peguei um Jordan. Sério? Foi. Não, lá é Nike. Foi um Jordan. O teu é Nike. O teu é Nike, não é Jordan, não. Eu tava brincando, né? É um Nike. Mas eu tô falando, aí você fica debatendo. Eu sei de todas as marcas. Ih, ganhei tudo cheio, né? Não tem mais. Não vai chorar, não. Eu não tenho mais, ela tem só um pau. Esse é lindo, viu? Esse é lindo. Esse é o melhor, o mais bonito daqui. Você quer me copiar, você quer me copiar. Só que seu nível tá baixo, não consegue acompanhar. Eu disse que eu quero esse? Não, não. Ah! Eu quero o amarelo. Não tem também, porque é masculino. Tem, vai, vem. Tem que ir na parte feminina aqui, aí. Já peguei duas coisas pra mim, gente. Tem dois motores de chinelo, dois patos, 42. Tá afinal, tudo errado aí, né? Eu provo pra tu que não. Gente, olha como que ele tá reclamando. Tudo aqui tá perfeito, ele fica reclamando. Tem que ir nação dele. Tá saindo, tá saindo. Vamos olhar de novo. Vai. Também não tem, né, moço? Isso que ela quer. Porque ela tá na parte masculina, tem que ir na feminina aí, Ítalo. Vamos lá na feminina. Ítalo, feminina é ali, pai. É aí, não. Calma, eu vou achar. Aí é infantil. Aí é infantil, Ítalo. Feminina aqui, ó. Feminina é aqui. Feminina é aqui, eu tô mostrando. Gente, tu quer filmar? Todo mundo tá amando minha gravação, hein. Ai, é a minha dupla aqui. Aí é esses fechando, esses fechando. Katelyn, Katelyn, aqui, Katelyn. Katelyn, o roxinho. Ah, ela gosta de... Ela gosta de bota. Ela queria muito aquele, Ítalo. Vou mandar fazer um pra você. Vamos ver lá, se tem alguma coisa lá. Um Jordan. Vê se tem um Jordan com teu nome, com teu... Ô, Ítalo, aquele prata. Ítalo. Ítalo, esse prata mesmo. Ítalo, esse aqui é mais bonito pra ela. Ela gosta de Jordan. É igual aqui da Camila. Mas ela já usou uma vez, emprestou. A Camila já emprestou pra ela. Aqui é tudo masculino. Eita, aguinha. Ah, eu quero uma aguinha também. Pra relaxar. Ítalo. Eu vou pegar esse aqui. Vê, ó. Vê, ó. Bora, bora. Foi isso, bora. Bora. Vamos lá. Moça, me ajuda aqui no Jordan com essa menina. Quatro. Tem lá. Quatro. Ah, o Jordan é quatro. É, desistindo aqui. Ó, tá vindo o Jordan aí, então. É, mulher. Ela queria um Jordan mesmo. Tá chorando, bichinha. Gente, todo mundo vai sair feliz aqui, poxa. Ah, a mulher tá me chegando. O dedo dele é absurdo, né? Vai, com a mulher, pra ver se acha. A menina é essa, hein? Mas é isso que é difícil. Que que ele joga, né? Eu quero te abrir quando. Eu amo, meu Deus. Eu amo a dança. Eu sou isso, gente. Ainda não entendeu. Agora tudo vai chorar, né? Ó, o que é meu é meu, tá vendo? Você tava gostando dela que você não tivesse. E vai cuidar, eu tivesse. Eu quero o Jordan quatro! Vai, vai lá. Abatou a filha, viu? Eu não tenho o mesmo número que ela quer. Vou achar um lindo pra ela. Pega o Jordan Prata, que era igual o dela mesmo, bonito. Vestimista não, né? É lindo aquele cinza, combina com tudo. Parou, Camila. Sabe por que ele vai achar um lindo? Arrindo, né, Adi? Pode achar o que antes que for, mas não vai ter o dela que ela quer. Sabia, né? Ela vai rodar, rodar, rodar e não vai achar pro seu Jordan quatro, caro e seu pé. Vai ver o número? Por que que eu não tô conseguindo? Eu consegui. Vocês ouviram, gente, o peidinho? Acho um bem exclusivo, uma gorra bem linda. Eu tô sentindo que lá no fundo vai ter uma caça que nem tá exposta aqui ainda. Não, ela vai achar um, velho. Só tem que ir só, a gente vai chegar aqui, ó, nas duas costas. Vem um que seja ele não precisa, e ela já teve um. Não, ele briga se ele vier nós fazendo isso. Tem que ser um rápido. Tem que ter uma caixa aí. É um quadro. Eu nem sabia que tem esse negócio de... Vocês estão se filmando, gente. Não é só você, não. Não é, não. E você agora? Oxê, tô filmando ela, e você, e eles. Pegou a armeia. Fica calmo, fica calmo. Tudo vai dar certo. Vai dar certo. Ele falou. Ô, Ítalo. Ô, Ítalo. Ô, Ítalo, só deixa eu mostrar um negócio pra tu, rapidinho. Olha que vale por dois. Tem que ter chinelo de filme. Mas olha aí, então. Pega a ladela. Tem que vem com ele, e ela tá valendo caldo, ó. Então, mais água, ó. Fica empocando logo, pega um outro, ó. Então. Fica pequenininha, pega dois. Vê se cabe no teu pé. Só tem esse, é 44. Não, eu vou usar esse... Bota aí só pra ver se no teu pé. Com medo. Bota pra ver que tu gosta. Só tem esse pra ver se fica bom no teu look aí. Esse aí chinelo não tá encaixando. Bota, só tem esse. Vê se cabe. Vê se cabe. Só pra ver. Com um chinelão, né? O meu também, e eu amei ele, mas não tem. E aí? Vê que é, gente? Tá pra lá. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Com um chinelo, mano. Aí, o homem vai ter isso. Parou, parou, parou. Muito bom bater isso. Parou, parou, parou. Bem bacana. Bem bacana. Foda, meu Deus. Foda, meu Deus. Foda, meu Deus. Babado nem pra comprar roupa. Gente, vai tomar a dita, hein? Dó de fundo, uê. Uê! Acho que eu vou. Gente, acabou de sair. Se daqui, se daqui, é quem. Camila e Cacau, eles fazem tudo com o Kevin. Uau! A vilã do mal! Tum, 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 tum. Meu dedo tá roxo ali, Camila. Se tu pisar. Tum, tum, tum. Ah, ué! Gente, tem culpa, né? Dá um cesse aí. Cara. Olha o que a vida faz, hein, cara. Olha, beija só. Ela veio com a maldade todinha do mundo. Querendo tênis igual o Miguel, não sei o quê. Querendo igual o de Té. Acabou ficando sem o que ela queria. E olha só. Olha o babado. Queria a oportunidade dela pegar o tênis igual a menos. Foi aí, que eu fico no sol. Teve, eu não. O tênis dela não teve. Então, você não tem culpa de nada. Precisa da sua consciência. Ela tem que procurar outro, mesmo que ela não queira. Não vai te odiar o resultado que ela quer. Eu só tenho que ela pegar um dedo e um dia que eu procuro lá lá. Todo mundo contra a minha filha. Tô com tu, viu, minha filha? Tô com tu. Vai falar, tô sendo Hulk. Oi, eu ia falar, eu sou o Hulk. Tô com tu. Esse daqui é teu? Por exemplo, ele ia responder, né, gente? Olha, as meias... É, tem gente aqui... Gente, a gente tá segurando as meias. É, as calorias são minhas. Uma preta, branca, e aquela outra ali são minhas. Que bagunça. Se tu não pegou aquele lá, não? Esse daqui... Não, eu vou pegar uma minha. É o verde. É o verde. Esse daqui... Meu... As suas meias. Tá ali, ó. Esses três aí. Camilinha. Da Ilane. Esse aqui é o meu, moça. É só isso que eu vou pegar hoje. Meu Deus. É o meu tênis. Meu tênis, tá lá dentro. O que? É o que? O Mek, ele vai sair. É o que? O que esse menino tem, hein? Fala, tênis. Fala, tênis. Fala, tênis. Tu não sabe o que é, não? Não. Fala, tênis. Mulher. 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 Roupa. Aquela calça? A mochila? Aquela mochila. Roupa. Aquele look ali? Mulher, vai comprar nenhuma roupinha aí. Ah, não. Tem que comprar farda nova, né, amanhã? Tem que comprar farda nova, né, amanhã? Tem que comprar farda nova, né, amanhã? Tem que comprar farda nova hoje, né? Não tem. Olha esse roxo. O prata vai ter. É o de onda. Então, ela não cuidou. Vai querer? Pede pra ela, ela já busca. Pede. Já tá aí o prata? Uhum. Cadê as tuas meias? Pede. E assim vai, né? Todo mundo na escola achando que ela tá usando meu tênis. Mas tu já emprestou pra ela também? Então, né, eram as melhores amigas. E agora são as melhores inimigas. Eita, ela bota fogo, viu? Também. Posso encontrar? Vai nesse ilusão. Eu vou te encontrar. O que? Não tem nenhuma cor de palma aí. Uma cor diferente dele. Gente, esse é lindo, tá bom. O tênis é pra ser usado, comprado. Todo mundo pode. 35 ou 36. 35 ou 36. Não tem nenhum. 35. É isso que eu vou ver agora. Será que eu vou dar fogo no celular? Vai botar, Keck? Vamos lá, gente. 35 ou 36. Vai no celular. 36. 36. 37. 39. 39. 40. Pouco de colocar a melinha, né, e tal, o negocinho descartado. Desfiles, desfiles. Ficou bom? Mas ela não está feliz, eu sei. Tá, Té. Tá sim, tá sim. Meu Deus do céu. O meu também é horinho, né, mamãe? Peguei o teu, certo. Aqui, aqui, ó. Vem aqui, Kédley. Tem aqui, Kédley. É aqui, Kédley. É aqui, Kédley. Aí é masculino, gente. Eu desde o começo tô falando que aí é masculino. Ninguém me ouve. É aqui, ó. Desde o começo, ninguém me ouve. Não, gente. Uma rosa sim. Aqui, ó. Branco-rosa combina mais com a roupa. É. Encaixa. Eita, é lindo. E nem você, que eu vou tirar um seu agora. Bota um desse, Kédley. Tu não gosta? Tá bom. É. Nossa. Ela vai estar feliz ou não vai, Té? Vai. Ela tem rosa já. Meu amor. Você ainda parece que eu tenho, não é ela? Meu Deus, é só um... Tá, tô descansada já. Esse igual a esse. É só um... Tá, tá lindo, Té Tio? É mesmo. Agora tem um... Um de rosão verde ali, a cara da mãe. Mas aqui só é o feminino. É aqui que tem os números. Tem que parece feito, não é? Tem já. Adorado. Pega o rosão então, o rosão. Olha o rosão. Ô esse, hein, Ítalo, ó Ó esse aqui Ninguém me ouve, gente, ninguém me ouve Não Eu tô aqui, eu tô te escutando Eu tô te escutando Eita, fechou, viu Três palmas, e aí, Ítalo, ela tá feliz ou não tá? E aí, Ítalo, ela tá feliz ou não tá, viu? E aí, ali foi, foi babado, viu Só trinta e sete, Rosa, troca Bora, trocar Bora, trocar É isso, deixa eu ver se tem Tem? Tem Então vamos trocar esse, que tá, isso aqui é babado pra usar, não ia dar, não Não, gente, que loucura, quem escolheu isso aí, viu? Acho que foi eu mesmo Lá, lá, só tem, feminino é só lá Aqui tem, feminino Aqui é feminino Aqui, por que tu não pegou uma bota dessa? Não gosta Não, muito bom, o Brasil E esse combina com o louco da escola Ítalo, esse, esse, esse aqui, ó Esse aqui, ó Katelyn, vamos lá, do outro lado, acho que tem mais bonitos Qual? Então pega esse rosa Eita Pega esse rosa Aqui, ó, esse rosa, ela gostou, ela falou, gostou desse Vê se tem teu número, acho que tem É, mas aqui tá sujo, lá fica no ovo E aí? Que sapato isso aqui? É o quê? Tá dando uma dica a ela, sério É, ela não pediu, não Ela não foi de sapato, não, então O povo não gosta de ouvir nós Aqui, ó Eu tava falando pra ela Não, a Raida não teve, não teve Olha lindo esse Eita Tu não ia pegar amarelo, Katelyn? Ele tem teu número É, sim Tem que ter sim Pegou nada Era o único 36, eu acho Eita, era o que tu gostou, que tu escolheu Eita, agora ela ficou com o melhor tênis da Nike Esse era o que o Italo escolheu pra Camila Foi o que o Italo escolheu pra Camila E é isso Compramos todos os tênis É dela também São três dela Feliz agora? Todo mundo feliz, todo mundo feliz Arraixa pra cima que é Sucesso! Maiorul Tchau 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 Tchau